Na manhã de domingo, por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Militar acionou a Polícia Civil, porque na região próxima da pista de motocross, em Confresa, foi localizado um corpo. A vítima é Francisco da Silva Morim Filho, de 19 anos. O delegado que atendeu a ocorrência tem mais informações. Mesmo de folga, sempre que é um caso mais grave, eu me predisponho a vir à delegacia, vim para a delegacia, o pessoal também que estava de folga veio para a delegacia, a gente saiu para fazer o local de crime, juntamente com o pessoal da Politec. E aqui eu deixo um agradecimento ao pessoal da Politec, porque o pessoal da Politec, eles estavam de folga também, não tinha perito na escala, nem perito médico legístico, nem perito local de crime, mas tanto o perito médico legístico quanto a perícia local de crime, mesmo de folga, se predispuseram a ir conosco até o local e fazer a perícia. O que é de extrema importância para a investigação, tendo em vista que a perícia criminal é uma prova técnica praticamente irrefutável. Então é que dá todo o norte para a gente. Então a gente saiu, foi até o local, chegando lá a gente constatou a veracidade da informação, tinha um corpo lá com perfurações de bala na cabeça e já em estado de livros cadavéricos, já começando o estado de putrefação. Então ele já estava lá, pelo menos 24 horas ele já tinha sido executado naquele local. Ele é envolvido com trávio, já tem passagem pela polícia? É, o cadáver encontrado lá é do Francisco, Francisco de Assis, amor em filho, conhecido como filho Fox, aqui no mundo da criminalidade. Ele tinha envolvimento, era membro de uma facção criminosa aqui da região e também já teve passagem aqui para o tráfico e também era suspeito de ter cometido um homicídio também nesse ano. Então ele era um velho conhecido aqui da delegacia e militava nessas organizações criminosas como que existe aqui na nossa região. Isso, o filho Fox é suspeito, apontado como um dos suspeitos da morte do Janaíldo lá no Correio Cacau. Inclusive ele tinha sido já indiciado por mim na conclusão do inquérito e também já respondi aqui por tráfico de drogas. Já respondi por tráfico. Agora você falou aí que concluiu já o caso do Janaíldo. Como é que ficou a situação? É, o caso do Janaíldo lá do Correio Cacau, a gente concluiu esse caso, esse caso de homicídio, já remeteu para a justiça também faz algum tempo e a gente apontou três suspeitos, três envolvidos diretos no homicídio do Janaíldo. Dois estão presos, uma mulher, um homem e um que estava em liberdade era o Francisco de Assis, que agora teve a sua punibilidade extinta através da morte. Então a instrução criminal vai correr, dependendo se o Ministério Público vai aceitar o nosso relatório e oferecer denúncia e a instrução criminal vai correr com os dois envolvidos, os dois apontados pela investigação policial que restaram.